Mais uma vez, nós estamos aqui na nossa live debatendo sobre a dramática situação político nacional. Estamos aqui com alguns companheiros e companheiras que estão nos enfrentamentos, seja nos movimentos sindicais, seja nos movimentos políticos, para debater sobre esse conjunto de problemas, seja sobre o problema da soberania nacional, o problema dos ataques aos direitos sociais e democráticos, que os trabalhadores arrancaram com muita luta, seja em relação às saídas políticas, que no campo político social está posto para o conjunto da classe trabalhadora. Nós queríamos, antes de mais nada, agradecer a Casa Vermelha, que tem nos fornecido esse espaço permanente para discutirmos nossos problemas, situado aqui na Avenida Universidade, vizinha ao PT. E, sobretudo, os internautas e as internautas, que têm dado prazer, a alegria de compartilhar, comentar, curtir a nossa live. E pedimos que continue assim, para que nós possamos fortalecer e consolidar as mídias alternativas, a grande imprensa golpista, que, na verdade, fortalece a ação de destruição de direitos. Então, nós queremos começar aqui agradecendo a Ana Maria do Sintaf, a Enedina da Fetranse, desculpa, e o nosso companheiro Ibiapino, que está sempre com a gente aqui ajudando nesse debate. Eu queria começar sobre a questão da soberania nacional. Durante a abertura do oitavo encontro nacional do MAB, Movimento dos Trabalhadores Atingidos por Barragens, Lula fez a seguinte declaração. O Brasil tem quase 15 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, 12% de água doce do mundo está aqui. Descobrimos a maior reserva de petróleo do século XX. São riquezas incomensuráveis. Eles sabem, no caso, ele está se referindo aos golpistas, que a questão da soberania com a gente vai ser diferente. O que representa para o Brasil a luta em defesa da soberania nacional? Quem começa? Ibiapino? Cumprimentar todas e a todos. E agradecer de antemão o Mídia Livre, o blog da Dilma. E também cumprimentar os amigos e amigas da América Latina, que a Casa Vermelha a gente agradece para você e da América Latina, a Casa Roja. E vamos, então, aproveitar essa excelente oportunidade. Estamos com a importante sindicalista do Estado do Ceará, de uma federação muito importante. E também com uma professora do serviço público, Ana Maria, de modo que esperamos contribuir com essa proposição. A soberania nacional é muito discutida em nível mundial, principalmente nas universidades, no meio acadêmico e também no meio sindical e nos movimentos sociais. O Brasil, querida companheira Leda, é um país continental e tem um grande tesouro em riquezas naturais. A Amazônia, para se ter uma ideia, é o maior aglomerado de biodiversidade. Não há no planeta Terra uma riqueza tão grande em relação à biodiversidade como a Amazônia. Do ponto de vista de recursos energéticos, o petróleo é um outro recurso discutido, discutido também em nível mundial, pela sua grande importância e por uma característica peculiar. Todos esses recursos elétricos que vêm de fonte fóssil, ele se esgota. E isso é um problema para o desenvolvimento de todos os países do mundo. O Brasil, como muito bem disse o Lula, descobriu agora uma grande jazida de petróleo, que para o internauta ter ideia, é do tamanho do estado de Sergipe, essa jazida de petróleo. É o chamado pré-sal. Por que é pré-sal? Porque está bem na profundeza da terra, abaixo da camada de sal. E o grande interesse das empresas multinacionais é exatamente ter esses recursos naturais, como o petróleo. O que tem aqui, o que tem na Venezuela, a Venezuela é a maior... Venezuela é uma não, é a primeira no mundo em petróleo. E os Estados Unidos, todo mundo sabe, tem que denunciar e dizer, os Estados Unidos é o país mais interessado desses recursos naturais. O que é que significa soberania nacional? Você dizer, esse é o território, como muito bem dizia vários pensadores da geografia, por exemplo, e Hatzel desenvolveu a teoria do espaço vital. O que é? O território, para ter espaço vital, tem que ter um grande território, tem que ter exército, arma, tem que ter energia, tem que dominar cultura, culturalmente e politicamente. É isso que os Estados Unidos fazem em nível mundial. Então, o Brasil não pode, com o tamanho que tem, espaço vital, com as possibilidades de desenvolvimento e com as riquezas naturais têm, abre mão da sua soberania nacional e das suas riquezas. E, lamentavelmente, esse governo golpista do Michel Temer, auxiliado por um monte de deputados vigaristas, oportunistas, que usam a política e o Estado para ficar rico. E, em virtude disso, abre mão de tudo. Abre mão da soberania nacional, da riqueza nacional, das questões éticas e assim por diante. Então, eu acho que a nação precisa despertar para a importância de defender a soberania nacional, de defender o nosso país, as nossas instituições e, sobretudo, o direito das pessoas que vivem no Brasil, que trabalham no Brasil, que produzem riquezas e jamais abrir mão, em virtude dos interesses particulares de empresas e de grandes grupos econômicos nacionais e internacionais. Afinal, nós estamos falando de autodeterminação dos povos, não é isso? O direito dos povos de cada nação decidir de seu destino, como resolver seu destino. Agora, Nedina, como é o impacto disso, dessa ofensiva contra a soberania nacional nos serviços públicos? Boa tarde, cumprimentar todos os ouvintes que vão estar assistindo a esse debate, cumprimentar aqui os nossos colegas. Dizer que é importante a gente destacar que, nesse contexto da nossa história, esse governo ilegítimo, que tem apenas 1% de aprovação na sociedade, ele está colocando o nosso país a leilão. Nós vimos agora, recentemente, o episódio da Amazônia, uma área que nem os governos militares ousaram abrir para a exploração internacional, o governo Temer quis, por decreto, fazer isso. Então, pela reação da sociedade, pela reação internacional, ele recuou, mas o propósito estava claro, entregar as riquezas que lá estão, o ataque às populações tradicionais que resistem em sobreviver naquele contexto onde já sofreram muitos ataques, muitas explorações, e que a gente sabe que, muitas vezes, a desculpa do desenvolvimento, que vai gerar emprego e que vai gerar oportunidade para as pessoas, na realidade, muitas vezes, as comunidades locais não têm acesso a essas oportunidades. Vêm apenas as multinacionais, as grandes empresas, exploram as nossas riquezas, vão embora e o Brasil fica como mais uma terra onde aqui tudo pode, aqui tudo, cada um vem, explora e fica por isso mesmo. Então, nós temos aí o caso da Amazônia, que por pouco, nós não ficamos aí por um decreto, que era totalmente inconstitucional, que não pode, por um decreto, fazer uma medida daquela natureza. Além disso, nós temos o caso aí da Petrobras, que a Petrobras foi anunciada há um tempo atrás, ainda no governo Lula, como uma empresa autossuficiente, e agora nós estamos vendo a Petrobras altamente desmontada. A Petrobras sendo fechada, aqui no Ceará já fechou várias fábricas da Petrobras, e uma empresa que está sendo desmontada, e a gente sabe que, na lógica da privatização, eles primeiramente desgastam os serviços, precarizam, destrói a imagem das empresas, para depois privatizar com a desculpa da eficiência. Então, nós compreendemos que a Eletrobras, a Casa da Moeda, é um país que busca privatizar a sua água, os seus recursos energéticos, qual é a soberania de fato que nós vamos ter? Então, esse governo que é ilegítimo, está colocando o nosso país a leilão, e ainda a preço de liquidação. Está muito claro que, durante o período que ele estiver no governo, vai ser para buscar dar mais lucro, entregar as nossas riquezas à elite, abrir para a especulação internacional, a exploração internacional, e nós precisamos reagir a toda essa onda de desmantelo do nosso país, onde nós, a população brasileira, ainda não reagimos à altura de tudo que está acontecendo. Então, a gente compreende que nós temos aí uma lista de empresas que o governo quer privatizar, está avançando, a gente vê como é que estão os correios, altamente precarizados, os bancos públicos. Então, para a gente ter soberania, a gente precisa ter um Estado forte. E um Estado forte significa dizer não à privatização, dizer não à entrega das nossas riquezas, e buscar a derrubada desse governo, um governo que já foi denunciado. O Congresso Nacional inocentou, absorveu, agora já tem uma nova denúncia, e daqui a pouco essas pessoas vão voltar todas para os seus Estados, pedindo voto, e a população vai votar novamente nessas pessoas, que estão ajudando o governo Temer a acabar com os direitos dos trabalhadores, e com o nosso país, entregar a nossa soberania nacional. Então, a gente acredita que nós precisamos reagir, se não abrir mão do nosso direito de ser país e de buscar ser um país desenvolvido. Só assim, né, Nadine, a gente entende como é que um desgoverno, que tem quase 100% de rejeição popular, 90 e tanto, tem 3% de aceitação, consegue permanecer. É a tarefa mesmo de destruir o patrimônio público. E sobre isso, eu queria ouvir a Ana Maria, do Sintaf. Quer dizer, nós falamos de soberania nacional, que falou muito bem aqui o Ibiapino, completado pela Ana Edina, que fala sobre a privatização, a liquidação do patrimônio popular, do patrimônio do povo brasileiro, mas isso tem repercussão na política de teto de gastos. Quer dizer, isso se materializa na política, na emenda constitucional do teto de gastos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ok, olá. Agradeço aqui, mais uma vez, como os companheiros da Casa Vermelha, essa oportunidade. Nós sabemos que a independência de um povo, de um povo, ele exige a sua soberania. E soberania, nós sabemos que é o controle das suas riquezas. Então, a gente vê aí que realmente é uma estratégia a nível mundial, internacional, de recuperação dos espaços perdidos. O imperialismo busca recuperar os seus espaços perdidos a qualquer preço, a qualquer custo. Vídeo aí, Venezuela, não é? E aqui no Brasil, não está sendo diferente. Como foi colocado aqui, já que foi colocada essa questão da... Já começou, há um tempo atrás, com a privatização da Vale do Rio Doce, e aí está se estendendo e avançando de uma forma muito mais rápida. Ela é Petrobras, essas empresas públicas. E aí, a PEC, a PEC 95, ela realmente foi uma medida tomada pelo governo golpista, para garantir que essas privatizações, elas tivessem, elas caminhassem com mais rapidez, digamos assim. Ela é uma PEC que contém os gastos sociais por cerca de... por 20 anos, a nível nacional, e já chegou aqui no Estado do Ceará. O governo do Estado do Ceará aplica essa PEC dos gastos públicos quando não reajusta os seus servidores. Um reajuste que está causando... Uma falta de reajuste que ao longo desses últimos anos do governo do Estado do Ceará atual, o servidor está perdendo mais de 20% no mínimo. inflação e tudo mais. Então, essa PEC, ela barra todos os gastos sociais, aqui no caso específico do Estado do Ceará. Trazendo para a questão local, nós estamos aí com um ataque à saúde, onde o Estado, o governo do Estado, ele busca destruir o nosso ISEC. veja bem, os servidores públicos atendem a população, não é uma casta de privilegiados, como muitos, alguns, intencionalmente, querem colocar. Atendem a população, no caso do ISEC aqui, cuida da saúde do servidor que está dentro de um hospital, numa escola pública, no trânsito, e aí o governo do Estado, por conta da PEC, dos gastos públicos, chegando aqui no Estado do Ceará, visa destruir o ISEC e outras coisas, e outros ataques mais. Houve uma reestruturação agora do serviço da SDDS, onde a SDDS foi transformada numa Secretaria de Combate à Fome. Nós sabemos que a Secretaria de Combate à Fome é um projeto, então foi municipalizado os institutos que cuidam dos menores infratores, quer dizer, e aí vai a questão da terceirização imensa, a terceirização onde a gente vê a Secretaria do Estado aqui do Ceará com a terceirização enorme, sem concurso público, e o servidor já envelhecendo, e aí a população fica desassistida. Então, é toda uma política que tem a ver, uma política que foi implementada no governo golpista, com todas essas medidas, e as privatizações, a privatização é uma premissa, digamos, desse modelo, que alega realmente a incompetência, alega que, como foi colocada aqui pela Enedina, que precisa primeiro sucatear para depois dizer que não presta, para depois privatizar, entregar de mão beijada para iniciativa privada, porque é uma grande mina. Aí vai a questão da previdência, nossa previdência pública ameaçada, aí vai a questão da reforma trabalhista. Então, é uma gama de ataques que nós sabemos que as massas se movimentam agora, estão se movimentando, e nós precisamos retomar esse enfrentamento, criar, implementar, fortalecer a resistência, que começou, digamos assim, na greve do dia 28 de abril, e nós sabemos que, nós temos que, o caminho é o fortalecimento das massas e caminhar. Ok? Obrigada. Enedina, quer reforçar alguma coisa sobre isso? Como bem disse a companheira Ana Maria, a emenda 95, ela é um desastre, uma emenda, uma PEC, que foi aprovada, que prevê o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, então, significa que durante 20 anos, os investimentos públicos vão estar limitados apenas à inflação, mesmo que o país cresça mais que a inflação. Então, essa não foi a lógica adotada nos últimos governos, nos governos Lula e Dilma, os investimentos, tanto nas áreas sociais, como na área da educação, na saúde, foram investimentos acima do índice inflacionário, e isso fez com que diversos índices, inclusive o Brasil, saísse do mapa da pobreza. Então, nós compreendemos que essa emenda, a implementação dessa emenda, ela precisa ser barrada pela população, porque ela é desastrosa não só para quem trabalha no serviço público, que vai trabalhar em condições mais precárias, não vai ter reajuste por 20 anos, não vai ter concurso público e ainda vai entrar a terceirização, que já foi aprovada também, por esse governo ilegítimo, que é irrestrita, tanto para o setor público como para o setor privado, e esse trabalhador terceirizado, com a reforma trabalhista que foi aprovada, ele vai ser um trabalhador com menos direito, quer dizer, vai ser, o trabalho foi totalmente sucateado, então a pessoa, para não ficar desempregada, vai se submeter a qualquer valor, a qualquer salário, inclusive não ter 13º, não ter férias, inclusive ter salários menores que o salário mínimo, então é algo nunca visto, parafraseando o Lula, na história desse país, então nós compreendemos que todas essas ações que já estão implementadas, por exemplo, a emenda 95, segundo os dados do IBGE, nos próximos 20 anos a população brasileira vai crescer 12%, então essa população que vai crescer, ela vai precisar de mais escolas, de mais postos de saúde, de mais hospital público, vai precisar de mais vagas na universidade, e com a emenda aprovada, se ela for implementada, se a população brasileira não der um basta em tudo isso, não virar o jogo, nós compreendemos que há estudos do Diese que mostram que a educação vai perder 50% dos seus investimentos, então significa que se hoje nós já não temos os serviços públicos que nós gostaríamos, poucas são as exceções que a gente vê um serviço público de qualidade no geral, os trabalhadores trabalham em condições que não são as necessárias, muitas vezes falta infraestrutura, falta equipamentos, falta materiais de trabalho, então com uma redução dos investimentos na educação em 50%, isso aí vai ser um desastre total, então é daqui para pior, significa que para os filhos da classe trabalhadora, para quem não pode pagar a escola particular, a educação que precisa ter mais qualidade, ela vai ser piorada e em muito, e na saúde a redução de 30%, a gente vê hoje o noticiário, o quanto que a saúde está ruim, o tamanho das filas, a falta de leitos, uma problemática que não tem, que não cessa, então a saúde com 30% a menos de recurso, ainda se discute um plano popular de saúde, então quer dizer, os serviços públicos, está sendo pensado uma redução desses serviços e nós compreendemos que isso é desastroso para nós que trabalhamos no serviço público e também, principalmente, para os usuários, porque nós compreendemos que todos os serviços eram para ser público, nós éramos para viver numa sociedade onde a gente não precisasse pagar por educação de qualidade, a gente não precisasse para ter um atendimento melhor, que muitas vezes nem é melhor, a gente ia ficar refém, muitas vezes, de plano de saúde, que muitas vezes até para entrar no plano de saúde é uma avaliação que muitas pessoas nem entram por já ter algumas doenças pré-existentes, então nós compreendemos que essa lógica de diminuir, de implantar de forma acelerada o Estado mínimo é algo que vem retrocedendo em termos de direitos sociais, já superou os governos militares, em tão pouco tempo, tantos direitos sociais sendo retirados da classe trabalhadora. Iber Pino? Complementar muito rapidamente em relação ao tema, aqui na mesa todo mundo é professor, eu estou entre três professoras, o livro extraordinário do Platão, que é a República, todo mundo aqui leu, se não estiver lido, eu não vou mais participar desses debates, o Platão, ele fala da República, antes sabíamos que tinha o direito divino, aparecia um profeta, não sei de onde, e dizia, olha, aquele menino ali foi enviado por Deus, vai ser o rei desse povo aqui todinho, o que ele disser está dito, e eu vou passar um óleo na cabeça dele, foi Deus que mandou esse óleo, e portanto ele é o todo poderoso, depois é o filho dele, depois é o neto, depois é o bisneto, na Inglaterra está a maior confusão do mundo, porque a velha não morre, tem 130 anos, não morre, aí o filho dela, que é o príncipe Charles, também não morre, e não vai assumir o poder, porque já tem o Guilherme, já tem o filho do Guilherme, e assim por dentro, então Platão disse, a República é de todos, o país é de todos, e ele inclusive cita do pedreiro, do sapateiro, do soldado, do professor, etc, etc, o país não é do rei, que pode tudo, se alguém discorda, ele manda cortar o pescoço, e não acontece nada com ele, porque está fazendo a vontade de Deus, foi com esses intelectuales, como Platão, Jean Jacques Rousseau, e tantos outros, se está aqui, a gente perde muito tempo, Montesquieu, mas vou citar Montesquieu, que foi um pensador extraordinário, pensou muito nessa linha, de modo, amigos e amigas que estão interagindo com nós, conosco, o que nós estamos dizendo é isso, esse país é de todos, esse país não é de quatro ou cinco empresários, que vai comprar o petróleo brasileiro, e vai ser o dono do petróleo brasileiro, e daqui a 20 anos, só Deus sabe quanto será o preço de um barril de petróleo, e quanto mais caro for, melhor, porque ele vai ganhar mais, vai lucrar mais dinheiro, então, como disse aí a Enedina, como pode congelar recursos nacionais advindo dos nossos impostos, porque todo o dinheiro do Tesouro Nacional vem da arrecadação de impostos, então, está congelado para a saúde, para a educação, para a segurança e outras políticas públicas. Ao mesmo tempo, esse golpista que não foi eleito diretamente, com os vigaristas que o acompanham, que deveriam se envergonhar, e deveriam se envergonhar, porque esses vigaristas, eles fizeram de tudo para derrubar a presidenta Dilma, eleita pela maioria do povo brasileiro, que não cometeu nenhum crime, a não ser ter mandado a Caixa Econômica pagar o seguro safra dos trabalhadores, que perderam, e depois, quando entrasse dinheiro do Tesouro Nacional, ela pagaria a Caixa Econômica como fez e foi cassada por isso. Aí, esse golpista, mentiroso, desavergonhado, está na margem de erro, em estatística, ele está na margem de erro, 3% é o que ele tem de aprovação, está na margem de erro. Aí, ele disse o seguinte, não, eu vou congelar todo esse dinheiro, esse recurso que deveria ir para a educação, saúde e tal, por 20 anos. Ao mesmo tempo, eu vendo as empresas, as empresas brasileiras. E nós, não temos voz? Cadê a soberania nacional? A soberania nacional é apenas dele, desses deputados que votaram pelo golpe e agora não se envergonham de votar um dia desse para tirar a presidenta do poder e agora eles estão votando ao contrário para manter um corrupto comprovado, um ladrão comprovado, na presidência da República e o mais incrível que eu acho são os vigaristas. Porque o Tasso Jerez Sato, todo mundo sabe que ele está lá do lado dos poderosos, mas ele é macho. Não, eu sou poderoso, defendo os direitos dos poderosos e estou com os poderosos. Agora, você pega aí esse Vito Valim, esse vigarista que usa a desgraça do povo para se eleger porque ele não tinha mérito para se eleger, ele votou no golpe, colocou o Temer no poder e agora ele está dizendo assim, não, mas eu não votei na reforma trabalhista, não. Ele viu, ele viu o desastre que foi para não perder voto, aí já está dizendo que ficou do lado do povo. não, senhor, você, Vito Valim e outros vigaristas igual a você, votou no golpe e o golpe é a mãe de toda a tragédia que recai do Brasil. Não engane mais uma vez o povo brasileiro. Quer acrescentar alguma coisa? Nós sabemos que estamos vivendo uma crise institucional como jamais foi visto aqui no nosso país. As instituições, como foi colocado inclusive aqui por os presentes, estão degeneradas. Nós sabemos que não dá para confiar num congresso desse de picaretas, como já foi dito, um congresso nacional vendido. Então, não dá mais para sair nada desse congresso. não dá para nada que preste. Então, a saída que nós sabemos, a saída política é o quê? É chamar uma constituinte, constituinte soberana, exclusiva, para revogar essas medidas que arrancaram nossos direitos aí, revogar, chamar uma constituinte através. Foi decisão unânime do sexto congresso do PT. Sexto congresso do PT é Lula para chamar constituinte. É o único que pode fazer, o único que tem condição de fazer? Daí a lição da caravana, as massas foram para a rua e foi, as massas se movimentaram. O operário está lá. Então, Lula para chamar constituinte revogar essas medidas golpistas e as que virão pela frente, para barrar as medidas que vão pela frente, implementar as medidas necessárias para o povo. É a reforma da mídia tendenciosa e golpista. Reforma popular, reforma agrária. Então, não há outro caminho. Nós sabemos que estamos em uma crise institucional fiscal sem precedentes. Vou citar só um exemplo aqui, para não me alongar. O caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, com dívidas públicas, os servidores sem receber salário, os trabalhadores sem receber salário. Aí diz o seguinte, não mais o Estado está com déficit de R$ 21 bilhões. Só para citar um exemplo, R$ 21 bilhões, onde R$ 18 bilhões é para pagar juros de dívida à Banca Internacional. Então, de R$ 21 bilhões, Ibiapino, de R$ 21 bilhões de déficit, R$ 18 bilhões é para pagar a Banco? É déficit isso mesmo? E aí o servidor público vai pagar a conta, Leda? Servidor público é a população, que usa os serviços públicos, é a escola, é a universidade, é o posto de saúde, é o trânsito e tudo mais. Então, a gente realmente sabe isso. Encerrar a minha fala. Agora, no próximo final de semana, dia 7 e 8, vai ter o Encontro Nacional do Diálogo de Ação Petista, onde a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, e o nosso deputado constituinte da Venezuela, Raul Orlando, vai estar presente, vai ser um encontro de debate, de reflexão, de rumos a seguir. Voltamos a essa questão, Ana Maria. Mas ainda sobre essa questão da soberania nacional e sobre a constituinte. Nós vivemos sobre a expressão mesmo da resistência do povo venezuelano. Temas, inclusive, de nossas lives anteriores. expressão, concentração da luta de classes na América Latina, do povo venezuelano, do povo da América Latina, contra o cerco operado pelo imperialismo mundial, sobretudo, estadunidense, contra os direitos dos povos. E é nesse momento que a questão da constituinte entra. O sexto Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, como você se reportou, falou da constituinte exclusiva e soberana, como estratégia de luta para o próximo período, eleger Lula presidente e para convocar a Assembleia e revogar as medidas. Mais recentemente, o Lula sai, no mesmo encontro, oitavo encontro do MAB, falando da constituinte revogatória. Na minha leitura, não chega a ser a constituinte soberana, que aprovou o sexto Congresso, mas aponta um elemento importante. E vocês queriam se reportar sobre isso? O que é essa constituinte revogatória que o Lula fala? Ibiapin? Nós estamos diante de um dilema grande. Enedina, você que coordena uma federação em nível estadual e tem muita importância porque são professores e servidores juntos, não é isso? Professores e servidores, está certo. Eu imaginava que era apenas professores, está bem. Na Constituição de 1988, essa Constituição cidadã, muito boa, naquela época, não sei se você já era nascida, mas nós fazíamos um trabalho aqui no Ceará muito grande, tinha três anos, em 88. Não, 88 não. Mas com certeza já era lutadora. Já nasceu, pois é. Mas é muito evidentemente, evidentemente que cada pessoa tem uma idade, nasce num determinado tempo e tudo. Então, era muito jovenzinho, como a maioria do povo brasileiro. Nós lutávamos aqui, no Ceará, para ter sindicato de servidores, porque não podia, era proibido por lei. A ditadura militar proibia ter sindicato de servidor público. o que tinha era associação. O presidente da CUT, em 91, 92, era o Valmique Ribeiro. E o Quechume era muito grande em virtude dos baixos salários dos professores. O Valmique teve a ideia, foi aprovado na direção executiva da CUT, fazer uma pesquisa. E eu era diretor da CUT. E coordenei essa pesquisa, encamei ela nos municípios, na minha condição de diretor da CUT na época. E nós detectamos o seguinte, dois municípios pagavam o salário mínimo a professores. Um era Fortaleza e o outro município, eu não estou lembrado, mas me parece que era Quixadá. E 62% dos municípios do Estado do Ceará pagavam apenas, pagavam menos de meio salário mínimo aos seus professores. Portanto, uma tragédia. E depois da Constituição de 88, houve aí um grande trabalho, fundação de sindicatos, foi possível fazer sindicato depois dessa Constituição cidadã. E hoje nós temos o piso dos professores, que é um piso que, ao meu ver, tem um valor muito significativo. A constituinte, agora, nos termos que imaginamos que o Lula disse, relogatória, ela teria a seguinte proposição. Vejam bem, eles rasgaram a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que vai tirar garantias fundamentais que estão previstos nas resoluções internacionais de direitos humanos, direitos sociais. É a segunda geração de direitos humanos, é a segunda geração, a primeira liberdade, 1789, e agora nós já estamos na terceira geração, mas a segunda é de direitos fundamentais. O direito à aposentadoria é um direito fundamental. O Brasil, minhas queridas companheiras e queridos companheiros e companheiras que se relacionam conosco através das redes sociais, vai levar ao povo brasileiro ao índice de miséria sem precedente. Grande parte do povo brasileiro que está envelhecendo e vai ficar velha e não vai conseguir se aposentar e vai então entrar numa fase de muita pobreza. Essa constituinte revogatória tem que ser no sentido de revogar as medidas pelos seus deputados que apoiaram o golpe e que estão apoiando as medidas. E sabe por que é necessário essa constituinte? pelo seguinte, porque se se eleger o Lula, por exemplo, ou um outro presidente qualquer, ou presidenta, mas se o povo brasileiro, como é de costume, eleger os deputados que hoje estão aí, ou então os seus semelhantes que são empresários, hoje o Congresso Nacional, para vocês saberem, tem na sua composição 70% de empresários. Então, o presidente não vai poder fazer muita coisa, porque o mais que ele pode fazer é mandar uma medida revogando essas mudanças que foram feitas, entretanto, os deputados não votarão. E nós não teremos como rever tudo isso que nós estamos discutindo aqui. portanto, uma constituinte, ou seja, prestem bem atenção, é uma constituinte onde o o povo brasileiro vai votar em deputados, em candidatos e candidatas que serão deputados constituintes. Eles só têm um dever. Durante um determinado período, eles vão elaborar lá um conjunto de leis no sentido para o qual foi convocada a constituinte. Não é para ficar quatro anos, não. Então, a constituinte é nesse sentido e tem muito sentido revogatório para revogar as maldades absolutas que foram feitas nesse curto período de tempo docavisto no nosso país por o governo golpista e os seus auxiliares de plantão. É, aí eu me reporto a questão que a Ana Maria falou. Essas instituições estão podres, se permanecer assim, não sei onde que a gente vai parar. Talvez a constituinte revogatória, que eu prefiro a constituinte soberana nos termos que você falou, Ibiapino, onde a gente realmente exclusiva com esse fim, mas que a gente aponte a necessidade porque esse congresso que está aí, com esse congresso que está aí, na linha que a Ana falou, esse congresso aí não tem condições nem de governar. não tem condições de garantir o governo que atenda minimamente à necessidade do povo. E aí, eu queria saber, Ana quer falar alguma coisa com a constituinte revogatória que o Lula falou? Nós sabemos que é a solução, nós estamos, como foi colado, instituições degeneradas, a gente vê aí, é uma ditadura do poder judiciário, agora o poder judiciário prende, sem provas, e aí nós estamos sujeitos a essas instituições, como foi colocado, que elas, é o quarto poder, não é? Então, não tem como sobreviver numa crise dessa, não é? É um poder brigando com o outro e aí quem paga são as pessoas, não é? Então, a constituinte revogatória é a única solução, é a única saída, porque a gente não sabe o que vai acontecer, daqui para frente, é, nós estamos num caos, não é? Então, só perdendo direitos, perdendo direitos, entregando o país aí às multinacionais e não tem saída, não é? E o caminho é a constituinte revogatória, o ideal, como você colocou, seria a soberana e exclusiva, não é? Não tem outro caminho, não é? Tudo degenerado, podre, não é? E a gente aí sendo vítima, não é? Regina? Como bem colocou o companheiro Ibiapino, em relação à questão da, do ciclo de pobreza, né? Enquanto ele foi, no período que ele foi diretor da CUT, pôde aí fazer essa pesquisa que comprovou uma realidade que já se vivia, né? Já se vivenciava em 88, dos trabalhadores de professor, né? Onde, praticamente, há uma unanimidade entre a classe política de sempre, principalmente em campanha, fazer uma discussão de valorização da educação e dos professores, né? Os professores ganharem até menos que o salário mínimo. Então, hoje, infelizmente, ainda temos alguns municípios no Ceará que trabalhadores recebem menos que o salário mínimo, não são professores, mas temos trabalhadores que, por uma jornada de quatro horas, recebem meio salário mínimo e nós compreendemos que, independente da jornada, o trabalhador tem direito a, no mínimo, o salário mínimo, que a gente compreende que a nossa Constituição garante, e o piso salarial do magistério, ele pôde, de certa forma, criar um parâmetro mínimo de remuneração do magistério, né? Então, assim, na pior das hipóteses, um professor recebe X salário, não menor que isso. E aí, eu estou colocando um pouco dessa fala que o Ibiapino colocou aqui para nós, para dizer que essas políticas estão em risco, né? Nesse atual momento, né? Nós temos aí o salário mínimo que esse ano, qual era a lógica de reajuste do salário mínimo? O que que fez com que as pessoas pudessem ter mais acesso ao consumo? Né? Muita gente aí reformou suas casas, compraram equipamentos, Teve acesso ao crédito, né? Foi a implementação de uma política de valorização do salário mínimo, que era o quê? Uma junção entre o que o Brasil cresceu, as suas riquezas, o PIB, o percentual do PIB, mais a reposição da inflação. Esse ano, no governo Temer, já não foi esse o critério adotado, né? Então, esse ano, o reajuste de 2017 do salário mínimo já foi um reajuste menor. E para 2018, a gente vai ter que devolver dinheiro, né? Então, uma lógica de acabar com a política de valorização do salário mínimo. nós sabemos que o salário mínimo cresceu, cresceu não o suficiente para atingir o que diz lá na Constituição, para garantir lazer, saúde, educação, uma série de questões de direitos sociais, mas não resta dúvidas de que os números cresceram e foi um instrumento de distribuição de renda e que no Nordeste foi sempre uma região, Norte e Nordeste, onde muitos trabalhadores estiveram condenados à pobreza e à miséria, muita gente teve mais possibilidade de ter uma dignidade, de garantir, de ter ao menos comida na mesa. Então, nós compreendemos que essas políticas, elas precisam ser defendidas porque elas estão no alvo e foi uma forma de distribuição também de renda no nosso país, fez com que a economia também movimentasse. A política do piso salarial do magistério, nós temos aí com a aprovação da emenda 95, essa política em risco, porque as metas do Plano Nacional de Educação, nenhuma está sendo cumprida. Então, nós temos aí todas as metas no que tratava da questão dos investimentos, das ampliações, pior ainda. Então, nós compreendemos que é um retrocesso sem precedente. Inclusive, a política de valorização do piso salarial do magistério, mesmo não sendo o piso que a gente gostaria, que era o reivindicado no início, ele fez com que os profissionais do magistério tivessem um ganho real desde a sua implementação de em torno de 40%. E o salário mínimo também da mesma forma, desde quando se implementou essa política de valorização, o ganho real do salário mínimo chegou a em torno de 70%. Então, a gente está colocando esses elementos para dizer aqui no debate e que é importante as pessoas saberem que ao mesmo tempo que o governo teme, está retirando direitos que as colegas estão apresentando aqui, uma série de debates já feitos, que é necessário ter uma constituinte para revogar todas essas desgraças, essas mazelas que já foram aprovadas. É importante que a gente diga que o governo teme está cortando das áreas sociais, está cortando da educação, da saúde, dos direitos dos trabalhadores, mas os recursos destinados aos banqueiros estão preservados. O governo teme paga todos os juros aos banqueiros, está garantindo a parcela garantida da burguesia, dos representantes da elite, da elite brasileira. Está tirando dos pobres, está tirando dos direitos sociais, mas o que é dos ricos ele está garantindo e ainda ampliando com uma série de concessões. Então, a gente queria acrescentar aqui no debate essa questão que é muito importante as pessoas saberem que estão tirando da gente, mas os mais ricos estão continuando mais ricos. E aí é importante, a Ana Maria colocou aqui um elemento interessante, a questão das reformas necessárias para o nosso país. E uma delas também é a reforma tributária. A gente vive num país onde o sistema tributário favorece os mais ricos. Quem mais paga imposto são os mais pobres. Quem ganha até dois salários mínimos paga de imposto em torno de 54% do seu salário, enquanto quem ganha em torno de 30 salários mínimos paga em torno de 20 e poucos por cento. Então, uma lógica que favorece aos mais ricos. Por ano, o Brasil perde em torno de 500 bilhões com sonegação de impostos. Então, se nós tivéssemos governantes sérios, se nós tivéssemos um congresso onde a maioria não fosse empresário, ruralista, pessoas preocupadas com o interesse dos seus grupos, nós tivéssemos de fato autoridades comprometidas com os interesses sociais, nós teríamos como implementar mais serviço público, mais recursos nas áreas sociais, cobrando de quem está sonegando, os grandes sonegadores do nosso país. Porque a gente perde muito dinheiro com isso e não precisaria de nenhuma medida de ajuste fiscal, de tirar dinheiro dos mais pobres, porque tem muita gente sonegando e tem muita gente lucrando com a miséria da maioria da população brasileira. Perfeito, mas falar sobre tributos, eu me lembro da Ana, fazendária, quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Queria acrescentar, acrescentar, nós somos aí, temos acesso a alguns números, digamos assim, lá pela Cefaz. ao invés de cobrar impostos, viu, Ana Edina, há um refis, perdoando dívidas de grandes empresários. Então, refis, os empresários na realidade ficam esperando pelo refis, e aí as suas dívidas são perdoadas, se as nossas dívidas dos bancos fossem perdoadas nos empréstimos que a gente tem, nos empréstimos consignados, enfim, eu queria destacar que os servidores do Estado, assim como os municipais, acreditamos que sim, estão em campanha salarial já para o próximo ano, nós não vamos aceitar que essa PEC, essa E-95, continue acontecendo aqui no Estado do Ceará, os servidores do Estado penalizados, as políticas públicas prejudicadas, nós estamos em campanha salarial, e nós sabemos que existe recurso no Estado do Ceará, assim como nos outros estados, são aqui no caso cerca de 3 bilhões acumulados em caixa, 3 bilhões do ano passado junto com agora esse ano, até o mês de, esse primeiro semestre, 3 bilhões de superávit, e se a gente, nós estamos aí com os números abertos para serem mostrados, e não é com despesa vinculada não, então é para realmente implementar política pública, reajuste servidores, os justos e necessários, e fazer política pública, nós pagamos impostos, é para isso, não é para perdoar grandes empresários e banqueiros, queria divulgar que a Secretaria da Fazenda, a Cefaz, vai parar agora na próxima semana em greve do dia, vai ter um feriado, 9, 11, 12, em repúdio à política estadual de perspectiva de redução de salário, nós não aceitamos redução de salário, perca de direitos, não tem condição de perder direito, então nós estamos aí nessa greve, há um indicativo de greve do Detran também, e da DADAGRE, que é a Vigilância Sanitária, então os servidores estão em campanha salarial, já com, em busca do reajuste no próximo ano, 2018, esse ano nós tínhamos 2% de reajuste, numa inflação bem maior, ano passado foi zero, então é a PEC aqui no Estado do Ceará, ok? A situação que nós temos parece que é a seguinte, até um tempo atrás a nossa luta era para ampliar direitos, garantir a melhoria da educação pública, da saúde pública, da previdência social, enfim, agora parece que é garantir pelo menos o que já tem, é uma situação grave, garantir o direito a alimentar o trabalho, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, é um negócio assim, seríssimo, então assim, mas a constituinte revogatória, a luta pela soberania nacional, pelas falas que nós escutamos, com vocês e em outras lives que nós já tivemos a oportunidade de participar, é que está na condição de colocar o fim no desgoverno Temer, de colocar em xeque as instituições políticas jurídicas apodrecidas, usando a expressão da Ana, não é isso? O que, na minha leitura, passa por garantir Lula presidente, como expressão da vontade popular, a expressão manifesta, como bem lembrou a Ana, na caravana, que levou milhares de milhares no interior do Nordeste às ruas. E na luta sindical, que entram aqui duas companheiras que intervêm nessa luta sindical, o último congresso da CUT, expresso na formulação pública do Wagner Freitas, dizia, se botar para votar, o Brasil vai parar. Se botar a reforma da Previdência para votar, o Brasil vai parar. Como é que nós estamos nos organizando, do ponto de vista sindical, para enfrentar os ataques aos direitos sociais e democráticos, e como nós estamos, na tua leitura, Ibiapino, no campo político, nos armando para enfrentar os ataques que estão orquestrados contra os direitos democráticos, arrancados, sobretudo, com a criação do PT e da CUT, durante a luta contra a ditadura militar e nos movimentos de greves concretos. Bem, nós estamos encerrando e já é consideração final. Talvez, em outro momento, a gente possa aprofundar. Mas, grosso modo, eu digo, é preciso que a CUT, as federações e os movimentos sociais continuem lutando e intensificando a luta para pressionar e denunciar o golpe e o avanço do capitalismo contra o povo do Brasil, da América Latina e do mundo. O capitalismo quer tirar direitos sociais em todos os países. Isso está mais claro do que o dia. Queria aqui dizer que o Correio é um patrimônio nacional. Eles querem também desmoralizar e vender o Correio. Então, apoiar a iniciativa da luta dos Correios na defesa desse patrimônio do povo brasileiro. E queria também, rapidamente, dizer que lamento profundamente que o prefeito da cidade de Fortaleza, de onde estamos a falar, tenha pegado muito dinheiro do Fundeb destinado aos professores e esse dinheiro está lá preso, ele está querendo a todo custo pegar esse dinheiro para fazer não sei o que, tirando o direito do professor e da professora que dão a vida nesse Estado com o máximo de dificuldade para ensinar e construir o futuro do Brasil. É lamentável, prefeito, que a sua mente seja doentia e mesquinha. E é lamentável que muita gente que diria estar falando sobre isso esteja calada, ou com medo ou então a covardada. E vou terminar esse minuto que ainda me falta contando aqui uma história para vocês. Um rapaz bem pobre do interior morava com o pai e arrumou uma namoradinha. E aí foi lá na casa do patrão e disse patrão, eu vim aqui porque arrumei uma namoradinha, estou pensando em casar, construir uma família e eu queria uma casinha para mim. O patrão não, não, senhor, eu já tenho o seu pai aqui à força e vou fazer mais uma casa para você. Se vira ali. E o rapaz ficou pelejando, pelejando e nunca esse patrão fez essa casa para ele. Depois o patrão inventou de pegar um monte de bode e botar os bode na casa do patrão, do morador, num alpendre grande que tinha para os bode não levar chuva no período de inverno. Aí o bode berrava e fazia sacanagem de tudo. Sabe como é bode, não é? Sei. Aí depois o rapaz foi lá na casa do patrão. Patrão, eu queria falar com os rapazes que vem atrás de casa de novo. Não, senhor, eu agora não estou mais querendo casa, já abri mão. Eu queria que o senhor tirasse os bodes. Quer dizer, nós estamos, como você disse, em vez de estar lutando para avançar, estamos lutando para tirar o bode que botaram dentro das nossas casas. Mas seremos fortes e lutaremos muito. E eu tenho certeza que o Brasil tão grande como é, com um povo tão extraordinário que tem, com a classe trabalhadora tão valente, tão determinada e tão patriota, com os estudantes e essas mulheres extraordinárias que temos, nós faremos desse país um país extraordinário para todo mundo e não para meia dúzia de brasileiros que se acham privilegiados. Bom, em torno do que trata da questão das lutas que estão pensadas para esse próximo período, a CUT lançou no seu último Congresso Nacional uma campanha pela revogação da reforma trabalhista. então aqui no Ceará a nossa meta é coletar 500 mil assinaturas, é um projeto de lei de iniciativa popular, onde nós compreendemos que é importante o envolvimento de todos que compreendem que essa reforma é desastrosa, ela destrói a nossa perspectiva de ter um trabalho decente, de ter um trabalho digno, a partir do momento que a reforma trabalhista foi implementada, a partir do dia 13 de novembro, acabou a carteira assinada, acabou qualquer possibilidade de o trabalhador ter direito a vez e voz no ambiente de trabalho, então é importante que a gente reforce a necessidade de intensificar, de visitar as igrejas, as comunidades, as associações, sindicatos, haja um engajamento de todos que lutam, que estão envolvidos nessa luta para que a gente possa atingir essa meta e o Ceará fazer bonito e todo o Brasil dar uma resposta não só dizendo ou não a reforma trabalhista para que ela seja revogada, mas também a todas essas medidas que já foram aprovadas, a lei da terceirização, a questão da reforma do ensino médio, a reforma sem discussão, essa tentativa deles implementarem a lei da mordida, daça nas escolas, ontem nós tivemos o desprazer de ter Eduardo Bolsonaro no Ceará e as portas da Assembleia Legislativa foram fechadas para nós, então os movimentos sociais não puderam entrar, não pôde ter contraponto, os que estão contra essa lei não puderam expressar, e aí nós ficamos com o sentimento ao ver alguns jovens defendendo Bolsonaro presidente de quanto a gente precisa avançar, não só em termos de revogar essas medidas, mas também mais conscientização, mais formação política, mais educação, mais oportunidade de fazer ter espaços em que as pessoas desenvolvam o senso crítico, mais do que nunca nós precisamos de Paulo Freire. E aí a gente queria também dizer que nós da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público essa semana, agora dia 5, na próxima quinta-feira, nós vamos estar na Assembleia Legislativa fazendo de fato uma audiência pública, diferente dessa que o Eduardo Bolsonaro participou, que foi privada, nós não pudemos participar, na audiência pública de quinta-feira nós vamos estar lançando a nossa oitava marcha estadual dos servidores municipais, já fica aqui o convite para o lançamento, a nossa marcha traz como tema esse ano os serviços públicos como um direito da classe trabalhadora, então nós queremos aí fazer uma grande articulação para que os movimentos sociais, a classe trabalhadora como toda, participe, compreenda que nós todos temos que defender os serviços públicos porque eles são para a sociedade e nós não podemos ter redução nesses serviços e nem a piora. E aí nós vamos estar realizando a nossa marcha no dia 9 de novembro e do dia 10 para o dia 11 nós vamos estar fazendo uma vigília aqui no Ceará contra a reforma trabalhista que entra em vigor no dia 13. Então nós compreendemos que é um momento de mobilização e nós da federação vamos estar conversando com todos os sindicatos, Ana Maria, Bia Pino, todos aqui, e os demais que estão nos assistindo para que a gente possa fazer uma grande mobilização da sociedade de resistência à implementação da reforma trabalhista e como também a defesa de termos mais serviços públicos. Nós não queremos Estado mínimo, Estado mínimo não interessa à sociedade. E por fim, para concluir, é urgente que Lula seja presidente. Nós precisamos, nós necessitamos, não tem como continuarmos nessa de perdermos tudo. A classe trabalhadora está reagindo, tem alguns companheiros que defendem que não há reação, existe reação, agora não tem reação à altura de tudo o que está acontecendo. Tem hora que a gente vê as pessoas estatizadas, sem uma reação de massa. A sociedade, de repente, parar os locais de trabalho, como foi a greve do dia 28 de abril e ir para as ruas, nós precisamos fazer isso mais vezes. Esse é o momento da resistência e o momento da reação. Então, acho que Lula precisa ser presidente do país. Lula, quando foi presidente, teve problemas, mas também teve muitos avanços. Então, como todos gestor, agora o saldo é muito mais positivo que negativo. Então, nós compreendemos que ele é a melhor alternativa para a classe trabalhadora e que é uma liderança fantástica. O Lula, aos 71 anos, acabou recentemente de perder a esposa numa situação trágica, que foi fruto de toda essa conjuntura de perseguição a ele e a sua família. E aí, aos 71 anos, com toda essa onda, quer dizer, até hoje não apresentaram provas contra o Lula, cada depoimento o Lula dá um espetáculo, o Lula desmonta tudo que é colocado contra ele. E aos 71 anos, fazer uma caravana pelo Nordeste, às vezes a gente faz aqui umas caravanas no Ceará, fica para morrer descansada, e o Lula faz no Nordeste inteiro e leva multidões e teve um dia. Então, é sem dúvida um grande guerreiro mesmo do povo brasileiro, é uma pessoa que precisa ter essa oportunidade de voltar e colocar esse Brasil no rumo que estava, no rumo de respeito à soberania nacional, no rumo do desenvolvimento, no rumo das políticas sociais, de mais recursos para a educação, para a saúde. Então, nós acreditamos nisso e vamos batalhar por isso. Obrigada pela oportunidade, aqui é a Casa Vermelha, e estamos à disposição para construir muitas lutas para virar esse jogo. Ana, agradecer mais uma vez a oportunidade dada pela Casa Vermelha, e dizer que nós temos mais do que nunca nesse momento de estar junto das massas, das pessoas que estão próximas, dos contatos que nós tivermos, dentro dos sindicatos, dentro das centrais, dizer que, desmistificar e desmentir essas mentiras que a mídia golpista coloca, de que a direita está avançando, que a direita está avançando, nós sabemos que na eleição passada a maioria dos votos foram nulos, e não foi avanço de direita coisíssima nenhuma, a direita não avançou, votos foram nulos e a abstenção de votos. Então, não é... E dizer que o PL, projeto popular da reforma contra a reforma trabalhista, essa reforma que foi a extinção dos direitos trabalhistas, é a bola também da vez dos sindicatos, e desmistificar toda essa mentira que se coloca, essa bandeira anti-corrupção, quanto nós sabemos que é uma bandeira para destruir o PT, porque é o partido realmente das massas, o maior partido de massas hoje, e que nós sabemos que, através de Lula, que é o único partido junto com Lula para poder chamar a Constituinte e revogar essas medidas golpistas e caminhar para a frente e apoiar a Frente Brasil Sem Medo lá na ocupação de São Bernardo, essas pautas aí, essa cura gay, essa história aí do escola sem partido, então, são várias frentes de resistência que nós temos que estar juntos movimentando a massa, a resistência acontece sim, e dizer que daqui para 2018, nós vamos preparar essa resistência, é um dever de todos nós, porque se a gente não preparar resistência, nós sabemos nem se vai ter eleição em 2018 com essas instituições aí degeneradas, então, nós temos, não dá para esperar até 2018, esperar que 2018 resolva-se tudo, a luta é agora para barrar essa reforma da Previdência, nós sabemos que esse déficit da Previdência é uma falácia, há muito tempo é uma falácia, não existe esse déficit da Previdência, e essa reforma aí, revogar essa reforma trabalhista e todos esses ataques aí contra os trabalhadores, não tem outro caminho, então, agradecer aqui o espaço, e dizer que a luta continua firme e forte, daqui para 2018, nós temos que construir essa resistência, se for preciso, construir uma greve geral, o caminho aí da greve geral para esse país e botar essa reforma amaldiçoada aí da Previdência para ser votada, ok? Obrigada aí pela participação. Bom, então, nós temos várias tarefas agora no próximo período, preparar a marcha estadual de serviço público, e aí, realmente, todos nós temos que ir, servidores públicos, trabalhadores do setor privado, do campo e da cidade, é a defesa do patrimônio do povo, tem aí a greve dos servidores federais, que se anuncia para a segunda quinzena de outubro, servidores das universidades, também, os fazendários se preparam, então, várias iniciativas, o projeto de lei, a assinatura, e chamamos todos os internautas e os internautas se mobilizarem, acessarem o blog da CUT, imprimirem lá o abaixo-assinado, e o site sair pegando a assinatura do abaixo-assinado contra, pela retirada da reforma cabalista. é uma tarefa de todos nós. E, por fim, agradecer aos internautas e as internautas pelo apoio, pelo compartilhamento, pelos comentários, pelas curtidas, esperamos contar nos próprios eventos, e agradecer, claro, mais uma vez, a Casa Vermelha, situada aqui na Avenida Universidade 2197, vizinho à sede do PT, que tem contribuído com a mídia livre, oferecendo, cedendo o seu espaço para que a gente possa fazer nossos bate-papos. Por fim, esperamos contar com os companheiros e companheiras nesses próximos eventos que virão. Vamos precisar de vocês para renovar as informações aqui sobre as mobilizações e cursos em defesa dos nossos direitos. Queria até passar uma última palavrinha. Pode ser. Então, para encerrar mesmo, primeiramente, registrar que nós estamos com alguns municípios que estão em processo de greve, inclusive por atraso de salário, Canidé e COS, trabalhadores fizeram 49 dias de greve, suspenderam até o dia 10, para ver se a prefeita cumpre com os compromissos assumidos de ano da justiça. E Itapipoca, onde o prefeito do PSDB encaminhou um pacote de maldades, retirando direitos dos trabalhadores, iniciar a greve no próximo dia 10. Então, a resistência está acontecendo, os trabalhadores estão mobilizados. E dia 5, como eu falei anteriormente, esqueci de dizer, nesse dia, além de lançar a marcha, nós vamos estar com a professora Adelaide, da UFC, Adelaide Gonçalves, e também o doutor Luiz Moreira, vamos ter um debate nesse espaço da audiência pública. E também o doutor Luiz Moreira vai estar lançando o seu livro, A Constituição como Simulacro. Então, fica aí o convite, quinta-feira, às 14 horas, lá no Complexo das Comissões, uma audiência pública convocada pelo deputado Elmano. E aí, para encerrar, agradecer aqui o convite, o espaço cultural, a primeira vez que eu venho, participo, gostei muito, um espaço bastante inovado, bastante criativo, com a participação de estudantes, ali tem uma espécie de uma biblioteca, então, assim, eu gostei demais do espaço e estamos à disposição para fortalecer todas as iniciativas que fazem com que a sociedade possa pensar a sua realidade e buscar modificá-la para melhor. Bom, finalmente, reforçar o convite feito pela Ana, neste final de semana vai acontecer a abertura do Encontro Nacional do Diálogo e Ação Petista em São Paulo, com a presença do delegado, do dirigente nacional do PT da Argélia, do deputado venezuelano, deputado constituinte da Venezuela, Raul Hernandes, e da Gleice Hoffman para discutir o debate de abertura, abre a discussão sobre a constituinte no Brasil. E, finalmente, agradecer a todos e a todas e esperamos contar, mas, sobretudo, aos internautas e às internautas por estarem fazendo valer esse bate-papo, fazendo com que esse bate-papo chegue mais longe do que a gente pensa, não é? Obrigada. 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 Obrigada.